Bom dia a todos, bom dia meus amigos, hoje vocês não sabem onde eu me encontro Amém, eu vou no sapete onde me encontro E aproveito esse momento, aproveito esse momento Para salutar todos os descendentes de italianos no mundo Através da minha rádio, Rádio Brasil, Sou FM, Frequência Mundo Programa Mixicultural Itália-Brasil Então vamos lá conhecer uma figura importante desse país maravilhoso Agora conheceremos uma figura importante desse país maravilhoso Itália-Brasilha e aqui temos o sindaco que ele se apresentará Nosso caro Massimo Sou Massimo Mastromarino e sou sindaco de Lavena-Ponte-Tresa Um país a nord da provincia de Varese A nord-nord porque estamos aos confins com a Svizzera Sul lago Ceresio Sim, e Brasília em este momento e todos os descendentes de italianos Que vivam no mundo, principalmente em Brasília Que abriam a segunda colônia de italianos piu importante Então no Brasil nós temos a segunda colônia de italianos mais importantes E hoje nos encontramos nesse lugar Hoje nos trovamos com este posto E o nosso caro sindaco, que é uma pessoa incrível e concorre Que é muito generosa que hospita com esse grande artista O nosso sindaco, que é uma pessoa muito generosa Que convida, que nos hospita com os grandes convidados Vamos falar um pouquinho desse giallo? Parliamo um pouco desse giallo? Sim, innanzitutto ci tengo a dire que Lavena-Ponte-Tresa é um país de confine, é um país de passagem E anche noi abbiamo uma pequena comunidade brasiliana que é aqui presente à Lavena-Ponte-Tresa Abbiamo voluto hospitare esta mostra Que é uma mostra de artistas que reinterpretam o tema do Ceresio em giallo Do Giallo-Ceresio Lo abbiamo voluto fazer porque é um modo de interpretar Para ler com os olhos da arte O nosso belíssimo Lago-Ceresio É, que maravilha Então ele falou que aqui também nós temos uma colônia Um pequeno grupo de brasileiros Que vamos ter oportunidade de conhecer E da importância desta linda obra Então esta obra é davvero incrível Aqui temos grandes nomes Grande personalidade E você quer ressaltar qualcuno em particular? O nosso presidente, Antonio Badilari? Bem, innanzitutto O saluto e o ringraziamento Vá a todos os artistas do Circo de Artistas de Varese Que tornaram à Lavena-Ponte-Tresa Do que já foram no 2017 E depois um saluto e um grande grazie A Antonio Badilari, o seu presidente Que tra l'altro ci ha donato un'installazione Que installeremo sul nostro Lungolago Sul Sentiero dell'Arte Que joia, Michi Somos tutti molto emocionati E per il Brasile Então que joia Meus queridos amigos Estamos molto emocionati Para o Brasil Para o meu programa Mixi Cultural Italia-Brasil E vou lhe dir outra coisa Quero dizer uma coisa Para o mundo tutto Para tutto il mondo O nostro sindaco Guardate E già lo soluto Que representa a nostra cultura Então a cor amarela E a cor que representa a cultura brasileira Então a Simona está sudando Então estou suando De emoção E grazie Grazie por questa accoglienza Obrigada Obrigada por esse accoglimento Grazie a voi E un saluto a tutti i brasiliani del mondo Grazie Grazie